... Começa hoje e vai até o dia 13 de abril a votação para eleger o novo reitor da UFRJ. Professores, estudantes e técnicos administrativos em educação irão escolher o representante que conduzirá a universidade pelo próximo quadriênio. A novidade do pleito deste ano é a utilização de urnas eletrônicas. Para votar, o eleitor deve ir até a sua unidade de origem e ter à mão a carteira de identidade, o DRE ou a carteira funcional. As urnas eletrônicas estão localizadas no Centro Cultural Horácio Macedo, no Instituto de Matemática, no Bloco A do Centro de Tecnologia, na Escola de Educação Física e Desportos, no Bloco A do Centro de Ciências da Saúde, no subsolo do Hospital Universitário, na Faculdade de Letras, na Reitoria, na Escola de Enfermagem Ananeri, na Faculdade de Direito, no Palácio Universitário, na Decania do CFCH, na Faculdade de Educação, no Instituto de Filosofias e Ciências Sociais e no Polo Universitário de Macaé. Mais informações sobre as sessões de votação e os horários podem ser conferidos no site ccps2011.blogspot.com A divulgação do resultado final das eleições está prevista para o dia 14 de abril. Legenda Adriana Zanotto